Nós temos outras duas tentativas de homicídio que foram registradas aqui no norte de Santa Catarina, no litoral norte, né? Quem vai passar pra mim essas informações e dar mais detalhes disso, inclusive, é o Moreira, né, Moreira? Você tem mais detalhes disso pra nós, Moreira? Isso mesmo, Nilson, tenho sim. A outra tentativa de homicídio, ela ocorreu em Barra Velha, né? Foi por volta das 6h20 da tarde, mais ou menos, o homem estava em frente à residência, um homem de 42 anos de idade, levou aí, uma pessoa passou ali com o revólver, deu alguns disparos, esses disparos atingiram de raspão a cabeça dele e também o pé. Ele não tem passagens pela polícia e, de acordo com o depoimento aí, disse que não tem a mínima noção do que teria ocasionado, né, essa pessoa a ter feito isso daí, né? Ele não passou algumas características da pessoa porque disse que foi tudo muito rápido. Isso foi em Barra Velha. Já em Barra do Sul, ocorreu um homicídio, né? Um jovem aí de 28 anos, jovem relativamente, né? Já tinha algumas passagens pela polícia por ameaça, lesão corporal, enfim, já era conhecido aí no meio policial. Foi morto também com um disparo de arma de fogo em frente à residência onde ele morava. A polícia está investigando esse caso, já por conta da vida pregressa dele e no local foram recolhidas algumas cápsulas ali que vai também auxiliar nas investigações. Até o momento, a Polícia Civil não repassou detalhes dessa ocorrência. Se já tem suspeito, se não tem, qual seria a motivação ou não. O fato é que lá em Barra do Sul, o fato está sendo investigado. E em Barra Velha, essa tentativa aí que esse rapaz, podemos dizer assim, que pode marcar a data de aniversário dele novamente, já que levou um tiro de raspão na cabeça, Nilson Gonçalves. Era pra acertar, né? Esse rapaz aí de Barra Velha, não foi tentativa de assalto, nada, foi um tiro do nada, o cara mandou bala nele do nada, assim. Não foi assalto, não foi nada. Pois é, quando eles repassam a informação, a Polícia Militar chega no local, está com aqueles ânimos meio exaltado, não sabe dizer muito bem, ou às vezes, não estou dizendo que é o caso dele, não quer dizer. Então, isso fica muito difícil. Então, a gente coletou essas informações junto à Polícia Militar e também à Polícia Civil. O que foi repassado até o momento foi isso. Agora, a polícia vai, já que ele sobreviveu, a polícia vai querer saber o que aconteceu, Se essa pessoa estava de moto, estava de carro, estava a pé, como que aconteceu, quais foram as circunstâncias em que esse crime ocorreu, né, Nilson? É muito estranho. Mais alguma coisa, Moreira? Nilson, por hora é só, a gente fica por aqui, podemos voltar a qualquer momento se tiver mais alguma nova informação. Valeu, um abraço, amigo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.